No confronto dos bicampeões da Liga Nacional, gol só no segundo tempo. Após escapada de Tatinho pela esquerda, passe para Davis, que conseguiu devolver e Tatinho mandou forte por baixo de Johnny, 1x0 Corinthians. E festa da torcida no ginásio Vlamir Marques, em São Paulo. No chute de Tiaguinho, Johnny mandou a escanteio. Na cobrança, Tiaguinho bateu cruzado, ela desviou em Sinuê e Johnny não conseguiu salvar. Gol de Tiaguinho, 2x0 Corinthians. O técnico Lacerda brecou o jogo e na volta o quarto reagiu. A jogada foi longa, após cruzamento de Ian, ela sobrou para Jackson Samurai. Ele partiu da direita para a esquerda, limpando toda a defesa do Corinthians. E foi esperto para tocar para Sinuê, livre, dominar e tirar do goleiro Lucas Oliveira. Quase caindo, camisa 10 mandou para o gol. Sinuê, primeiro gol do Pato no jogo. E faltando 4 minutos, Jé encontrou um belo passe para Caio Barros, já de goleiro linha. Ele avançou e na saída do goleiro deu o passe para Ian empatar. Foi um toque de primeira, surpreendendo a defesa do Corinthians. Final de jogo, Corinthians 2, Pato Futsal 2.